Opa! Bruno Bissini por aqui. No vídeo de hoje eu quero ensinar e passar para você os 14 melhores gatilhos mentais para você usar no seu marketing, na sua vida ou até, como eu vi no YouTube, para a sedução. Porque também podem ser usados, já que são gatilhos mentais que funcionam com seres humanos, eles podem ser usados onde você bem entender. Nesse caso, especificamente aqui no meu canal, a gente vai estar tratando sobre marketing e empreendedorismo, porque é a área que eu especializo e onde eu trabalho. Então, eu tenho aqui a minha lista com os 14 melhores gatilhos. São de todos os gatilhos que podem existir. Esses 14, não foi por acaso, são aqueles que eu tento usar na maioria das vezes quando eu estou escrevendo, seja e-mail, vídeo, artigo, copy, o que for, porque eles são os que me deram mais resultado e espero que dê para você também. Então, começando com o primeiro, o mais básico de todos é o gatilho da comparação. Porque tudo que a gente faz nessa vida, tudo que a gente vai comprar, analisar ou pensar, a gente sempre faz comparando com algo. Porque se você não tiver uma base de comparação, como você vai saber se algo é melhor ou pior? Mais caro ou mais barato? Você sempre faz essa análise comparando com outras coisas. Então, por exemplo, até teve uma loja que, como exemplo, eles fizeram que tinha um novo modelo de TV, não lembro agora exato qual modelo, que custava X. Vamos supor que é 300 dólares, não interessa. Como que as pessoas iam saber se aquilo era um preço bom ou ruim? Isso no livro Previsivelmente Irracional, um livro muito bom, recomendo que você leia. Agora que eu lembrei, foi lá que eles falaram desse teste. Para vender mais daquela TV e fazer parecer com que ela era um valor melhor, eles colocaram uma outra TV, que era mais cara, de tipo 500 dólares, logo ao lado. Então, na comparação, a de 300 era barata, porque essa foi a comparação imediata que a pessoa tinha. Se tivesse uma outra TV de 50, o efeito iria ser o contrário. A de 300 iria parecer muito cara. Então, sempre mantenha em mente que tudo que você for vender ou fazer, vai ter uma comparação que você tem que fazer. Você pode deixar que essa comparação a pessoa faça como ela quiser ou, se você fizer um marketing, um trabalho de copywriting bem feito, você cita os elementos que você quer que ela compare. Porque senão ela pode escolher, como eu falei nesse exemplo, comparar com a TV de 50 dólares. Aí seu produto vai parecer muito caro. Agora, se você comparar com as coisas certas, como a TV de 500 dólares, o que você oferece em comparação vai parecer muito barato por todos os benefícios que você entrega para a pessoa, tudo que ela vai receber na vida. Então, mantenha em mente a comparação. O próximo que a gente tem, na verdade os próximos seis, são seis clássicos do Robert Sheldini. Ele fala sobre isso no livro dele, de Persuação e Influência. E o que muita gente não se dá conta, que eu aprendi isso em uma aula avançada dele, é que ele fez esses seis princípios. Cada um serve para uma certa etapa da hora de a gente fazer o nosso marketing. Alguns são melhores para o início, outros são para o meio, outros para o final de uma venda. Então, inicialmente, quando a gente quer chamar a atenção das pessoas, os dois melhores gatilhos são, primeiro, a reciprocidade. Aquele, basicamente, você faz algo antes de esperar em troca algo das pessoas. Então, você ajuda de alguma maneira, você entrega algum conteúdo, como eu estou fazendo agora aqui nesse vídeo, tentando ajudar você. Você, de alguma maneira, fornece algum tipo de ajuda, alguma coisa de valor. E quanto mais surpresa, melhor. Porque daí a pessoa, assim, vai ser um fator a mais para essa coisa da reciprocidade. O terceiro gatilho, e que é, digamos, o segundo dessa etapa de que as pessoas estão conhecendo o seu trabalho, é o gatilho da atração ou simpatia. Basicamente, você, de alguma maneira, mostrar que você é gente como a gente. Você, primeiro, só o fato de você não falar de um jeito formal ou chato, você se portar e escrever e se comunicar como pessoa normal já ganha muitos pontos. Porque você prova que é uma pessoa normal, que tem os mesmos interesses, que gosta de falar das mesmas coisas. Pensa você quando está em alguma festa ou em algum ambiente que tem outras pessoas para falar. Você quer falar com pessoas que não têm nada a ver com você ou com pessoas que têm alguns interesses em comum, que você também gosta de falar e entendem você, sei lá, do que você gostar, se você gosta de pular de paraquedas e alguém também pula de paraquedas, você automaticamente já vai se interessar em falar mais com essa pessoa porque ela tem os mesmos interesses que você. Então, esse é o terceiro gatilho, o gatilho da atração. O quarto gatilho, agora os dois próximos gatilhos, são para uma fase no meio, quando, por exemplo, a pessoa já conheceu você, ela já entendeu que vale a pena prestar atenção do que você tem a falar ou oferecer. Agora, ela está naquela fase do seguinte, o quanto que eu posso confiar nesse cara? Quanto que eu posso confiar nessa pessoa? Quanto que eu posso confiar nessa empresa ou nesse produto? E aí, são esses dois gatilhos que vão ajudar você a afirmar a sua imagem e o que você tem a entregar na cabeça da pessoa. Então, o quarto gatilho é o gatilho do consenso ou prova social. Quando a pessoa for olhar o que você tem a oferecer, ela vai começar a procurar dicas e provas se ela não está se metendo numa furada sozinha, se teve outras pessoas que já passaram por aquilo e podem dizer, esse cara é bom, esse cara é confiável, o produto dele é bom e me ajudou. Então, por isso que a gente usa tanto provas e depoimentos e estudos de caso para mostrar, no caso, falando especificamente de infoprodutos, que o que a gente entrega é real e funciona. Porque eu dizer que o meu produto é bom, óbvio que é fácil e ninguém vai acreditar, digamos, de uma maneira tão fácil, porque eu vou falar bem do meu próprio produto. Agora, ter outras tantas, centenas e dezenas de pessoas falando que é bom e que tiveram resultado, é uma prova muito mais forte. Então, esse é o quarto gatilho. O quinto gatilho é o gatilho da autoridade. Ou seja, você passar que não só você tem pessoas que confirmam o que você sabe que você está falando, mas através de fatos como, por exemplo, o que eu costumo tentar incluir no meu marketing, no meu site, nos meus vídeos. É, por exemplo, que eu já tive um livro que foi um bestseller da Veja, ficou em segundo lugar na categoria geral, primeiro em negócios. Já participei e palestrei em eventos para mais de 1.500 pessoas. Já apareci em Sebrae, Infomoney, Pequenas Empresas e Grandes Negócios e tantos outros. E eu faço isso por questão desse gatilho, o quinto gatilho da autoridade. Porque depois que, beleza, eu vi que outras pessoas estão usando, mas será que esse cara confiável? E pode vir antes ou depois, não interessa, mas é um que tem que estar lá. Eu preciso provar que não só eu sei ajudar as outras pessoas, que o meu método, o que eu tenho a entregar, funciona, mas como há outros, digamos, terceiros, principalmente maiores, como a mídia, que já viram o meu trabalho, confiaram a ponto de expor o que eu tenho a dizer nessas publicações. E hoje, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essas aparições em TV, mídia e outras coisas têm uma força muito grande, porque serve para a gente criar assim, beleza, eu posso confiar nesse cara, vamos ver o que ele tem a falar. Esse é o quinto gatilho. Agora, os dois próximos gatilhos, depois que conheceu, você provou que você é confiável, que o que você faz funciona, a gente vai para a parte, na verdade, a pessoa que está olhando o seu trabalho, ela chega na parte de decisão, que ela está pensando, compro ou não compro? Invista ou não invista o meu dinheiro e o meu tempo? Será que ele realmente é confiável? E para ajudar a pessoa a tomar essa decisão de uma maneira mais rápida e mais confiante, são esses próximos dois gatilhos. O primeiro deles, que é o nosso sexto gatilho, é o gatilho do comprometimento. Ou seja, através de pequenos comprometimentos, a pessoa se estabelecer, se colocar numa posição que ela não fazer, ela não comprar o seu produto, vai contra os princípios dela. Um teste, que eu acho que foi no livro dos Chaldini, que ele comenta sobre esse teste que eles fizeram, eles chegavam no quintal das pessoas e falavam, a gente pode expor aqui um banner, aqueles letreiros gigantes na sua casa, eu nem lembro sobre o que era, sobre alguma coisa de defesa dos animais, qualquer coisa assim. E eu não lembro agora os valores, mas vamos supor que 60% disse não. Ou então, 40% disse sim. Sim, você pode colocar esse banner aqui no meu quintal. Aí eles fizeram algo diferente, eles foram, porque esse era um comprometimento grande, eles foram com um pequeno adesivo, só para colocar assim na janela, pequena coisa, e primeiro perguntaram, você gosta de animais, certo? Sim, eu gosto de animais. E você gostaria de proteger esse fim? Claro, eu sou um defensor dos animais. Então, você se importa a gente colocar esse pequeno adesivo aqui na sua janela, na sua casa, para mostrar o seu apoio e comprometimento? Não, beleza, sem problema, porque era algo fácil de dizer sim. Foram lá e colocaram isso e estava lá na janela. Aí eles voltaram uma, duas semanas depois, para as mesmas pessoas e agora perguntaram de novo, isso era um outro grupo de pessoas, claro, se eles podiam colocar o tal banner gigante no quintal dessas pessoas. Agora, em vez de só 40% dizer sim, foi tipo 70%. Por quê? Porque antes elas tinham feito um pequeno comprometimento e agora que elas se colocaram na posição de que sim, eu sou comprometida a defender os animais, elas tinham que agir baseado naquilo que elas se comprometeram e aquilo era uma ação baseada nesse comprometimento. Elas não colocarem o banner nas suas casas seria algo contra os princípios dela e algo que ela já se comprometeu seria algo que ela provaria que ela não tem palavra e ninguém quer isso. Então, esse é um gatilho muito bom e importante porque atua dessa maneira. Agora, como fazer exatamente no seu marketing, na sua copy e de uma maneira, tudo aqui que eu estou falando não é para manipular, enganar as pessoas, mas são simplesmente coisas e maneiras que a gente age naturalmente dia a dia, quer a gente queira ou não. Elas vão ser usadas de uma maneira ou outra. Às vezes, as pessoas vão usar para produtos ruins e você, com um produto bom, você pode usar para vender e colocar na mão das pessoas que realmente precisam do seu produto que você pode ajudar elas. Então, vale a pena trabalhar em cima disso. Depois, o sétimo gatilho que eu tenho aqui é o gatilho da escassez. Esse é aquele que você deve conhecer do tipo, só tem mais três cópias, se você não garantir a sua agora, você vai perder e nunca mais vai ter chance de comprar isso de novo. Então, ele é um gatilho para lá de importante. Na hora que as pessoas estiverem tomando uma decisão, ele e o comprometimento, simplesmente porque trabalha com essa nossa necessidade de que se a gente não tem chance, se a gente vai perder algo, a gente quer muito ter aquilo o quanto antes. A gente quer garantir, a gente não quer ficar fora dessa. Por que a nossa mente funciona assim, não sei, mas é engraçado. Às vezes, a gente nem está tão interessado em algo, mas assim que alguém fala que aquilo vai sair do mercado, ou que é a última cópia, ou que vai embora, ou já foi reservado, a gente parece que quer mais. Por algum motivo, a gente quer aquilo que é, digamos, proibido, ou escasso, ou o que for. Então, esse gatilho é muito importante e é o gatilho da escassez. Depois, é agora o nosso oitavo gatilho. Isso, três, cinco, sete, oitavo gatilho. Esse é um gatilho para lá de importante, que é o gatilho da curiosidade. A gente, por natureza, a gente é muito curioso e a gente não gosta de deixar as coisas abertas. Assim, alguém começa uma história e não termina. Alguém começa alguma coisa e deixa aquele pedaço para resolver. Então, por isso que a gente, em vídeos de venda, em e-mails, em marketing, se você conseguir usar isso, fazer o que a gente chama de abrir um loop na hora que você estiver falando, aquilo tende a fazer com que a pessoa acompanhe mais do que você tem a dizer, fique mais grudada na tela, porque ela quer a resposta daquilo que você agora provocou ela. Então, isso pode ser tão simples como no seu vídeo ou na sua carta você falar, tem tal, tal, tal coisa que vai ajudar você a ganhar mais dinheiro. E eu já vou falar para você como você faz isso. E aí, depois você volta naquele assunto. E não porque você só está querendo enganar a pessoa, mas naturalmente, num vídeo de vendas, vamos supor que você passa quatro dicas, você não tem como passar as quatro ao mesmo tempo. Então, você pode dizer e fazer abrir um loop que a quarta dica vai ser tal. E você só faz essa citação para deixar a pessoa mais curiosa e querer continuar assistindo o seu vídeo até chegar na parte que você revela isso. De novo, eu sei que pode parecer manipulação, enganação, alguma coisa assim, mas entenda que se você tem um produto bom que pode ajudar as pessoas, é a sua obrigação por você, pelo seu negócio e pelas pessoas que você pode ajudar com o seu produto, você fazer tudo e mais um pouco para colocar na mão delas. Você não está mentindo, você não está enganando, você não está enrolando ninguém, você não está prometendo que você não entrega, você está simplesmente usando as melhores ferramentas para que as pessoas ouçam sua mensagem, prestem atenção e tomem uma decisão que é bom para elas. Porque com o seu produto, ou pelo menos essa ideia, a vida delas vai ser melhor. Você não está empurrando nada, não está empurrando drogas ou nada assim para ninguém. Então, leve dessa maneira para entender que realmente não é, é que o marketing sempre tem essa linha tênue, que se você for jogar um pouquinho mais para cá, você já cai na manipulação, na enganação, que tem tantas pessoas que fazem por aí e por isso que o marketing e até vendas no geral é tão queimado, quando na verdade era para ser algo o contrário disso. Só um parêntese aqui. Agora, indo para o nosso nome gatilho, é o gatilho até que já apareceu aqui no vídeo algumas vezes, que é o gatilho do storytelling. Storytelling, histórias, é a maneira que a gente se comunica. Se você tentar se comunicar só por fatos que X mais Y igual a Z, por isso compro meu produto, vai ser difícil você vender alguma coisa. A gente se comunica com histórias. Quando eu falei, por exemplo, a questão do comprometimento, muito melhor do que eu simplesmente falar que se comprometer é um bom gatilho, eu contei uma história de como esse gatilho foi aplicado na história da casa, que foram colocar um banner na casa, o que tinha, o que precisava. E isso a gente compreende muito melhor, a gente presta mais atenção do que simplesmente ser quase assim uma tese de doutorado com fatos e notas de rodapé. A gente se comunica com nossos familiares desde criança, com nossos amigos, com histórias. Se você conseguir passar o que você quer passar, não só a sua história, mas contar os benefícios do seu produto, por que ele é o melhor produto, por que vale a pena a pessoa prestar atenção e se dedicar o tempo dela com você, através de uma história, você vai ter muito mais força, você vai ter muito mais fãs, você vai ter muito mais pessoas ouvindo a sua mensagem. Então esse é um outro gatilho muito importante. Agora, no próximo gatilho, é o gatilho número 9, é o gatilho da especificidade. Isso é um erro brutal, porque eu vejo direto, o mais clássico, por exemplo, qual que é o seu diferencial? Qualidade e serviço. Todo mundo, até a padaria da esquina ali que eu estou olhando agora, pode falar que ele tem qualidade de uma acima dos outros. O que é qualidade? O que é um serviço bom? O que é uma atenção ao cliente? Seja específico, pare com as generalidades, não fique falando que você vai mudar a vida das pessoas com o seu produto, por que isso entra pelo ouvido e sai pelo outro. Todo mundo pode falar isso. Se você, assim, você tem que fazer um trabalho seguinte, se você quer dizer que o seu produto tem qualidade ou que você atende o cliente melhor que todo mundo, faça a próxima pergunta. Como exatamente você faz isso? Esse é o sentido da especificidade. Não é só colocar números que eu ganhei 3.462. Esse é um tipo de especificidade. Mas até nas outras, nesse exemplo que eu estou dando, se pergunte o que significa, como que você realmente entrega essa qualidade extra do produto. Você pode daí falar que o nosso produto tem mais qualidade, porque a gente foi atrás do material X, a gente fez tal pesquisa de 5 anos com diversos cientistas de Harvard, Massachusetts, e chegamos à conclusão que esse é o melhor material e por isso o nosso produto é melhor. Isso é específico. Isso a gente consegue acreditar, a gente consegue entender. Você não é mais um genérico falando que o seu produto é melhor que os outros. Você dá os fatos e os motivos e a especificidade do por que o seu produto é melhor, do por que você pode ajudar melhor que os outros. Então, seja específico não só nas suas promessas, mas também em qualquer coisa que você falar. Pare com generalidades do eu tenho o melhor produto, eu tenho o melhor serviço, eu vou mudar a sua vida, porque isso entra para o ouvido, sai pelo outro e ninguém dá bola. Então, esse é outro gatilho. Agora, o décimo primeiro é o gatilho da emoção. Qual? Todas. Depois eu vou falar mais três, que são as três emoções que eu considero as mais fortes para se usar. Mas emoções, a gente, caso você não conheça uma das máximas de vendas, é que a gente compra com uma decisão emocional e justifica com a lógica. A decisão emocional, que é lá, tem o cérebro triuno, não sei se você conhece a teoria do cérebro reptiliano, mamali, depois o pré-cortex, neocortex. Não lembra a parte da frente que hoje é responsável por nós, seres humanos, raciocinarmos, entre aspas, não sou todo mundo que faz isso, mas essa decisão lá atrás é muito mais emocional, é totalmente emocional, antes de vir a lógica para justificar a decisão que a gente tomou. A gente decide que quer fazer algo puramente pela emoção, seja por ganância, seja medo, seja o que for. A gente toma essa decisão e depois justifica. Então, sempre mantenha em mente quando você for fazer qualquer tipo de comunicação, mesmo que você não esteja vendendo nada, que primeiro tem que vir a emoção. É ela que movimenta o mundo. Depois você traz a lógica do porquê o seu produto é melhor, o seu serviço, porquê você pode ajudar, o que você oferece, etc. Mas primeiro, benefícios emocionais. São esses que movem o mundo. Dentro desse gatilho, os últimos três gatilhos, as três melhores emoções para você usar no seu marketing são as seguintes. Primeiro, ganância. Ganhar dinheiro não sai de moda. É uma coisa que no mundo de hoje, capitalista, ou pelo menos na maior parte do mundo, a gente precisa. Você fala, o dinheiro não traz felicidade. Verdade, não traz mesmo, não é um zero a mais na conta, blá 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 blá. Mas ajuda. Ajuda pra caramba. Se você tiver problema de saúde, você pode pagar um hospital decente. Se a sua mãe, seus pais, seu irmão precisam de alguma coisa, você pode ajudar. Dinheiro ajuda. No mundo de hoje, ajuda. Então, pode... Não, você pode ter um milhão e ser miserável. Verdade. Mas ao mesmo tempo, o dinheiro vai resolver um monte de problemas que estão no caminho da felicidade. E essa é uma coisa que a maioria das pessoas, quer você goste ou não, se é o certo, está na cabeça das pessoas. Então, se você usar a emoção da ganância, justificando como a pessoa pode ganhar dinheiro, economizar dinheiro ou fazer o que for que envolva dinheiro, saída de dívidas, provavelmente você aumenta as suas chances da pessoa prestar atenção na sua mensagem e se interessar pelo seu produto. Esse é um das emoções. O segundo, medo. É um gatilho extremamente forte. Muitas pessoas passam a vida inteira governadas pelo medo. Medo de tudo. Medo, inclusive, de dar certo. O que vai acontecer? Como é que se eu tiver todo esse dinheiro? Será que não vai ter perigo de me assaltar? Alguma coisa assim? Medo do que as outras pessoas vão falar ou pensar? Acho que é um dos piores medos. Um dos que a sociedade mais sofre hoje é o medo realmente da crítica. E já adianto para você. Se você quiser fazer qualquer coisa na vida e vai ter muita crítica, mas esse medo é muito forte. Então, a gente não pode deixar com que o medo governe as nossas ações. Agora, se você usar o medo para mostrar para a pessoa que através do seu produto você pode curar e passar por cima do medo dela. O medo de ficar sem dinheiro. O medo de não prover para a família. O medo de não conseguir ser alguém na vida. O medo de morrer muito cedo. ou tantas outras coisas e você provar que você pode curar esse medo através do seu produto, você também vai ter uma chance muito maior de a pessoa prestar atenção em você. Depois, por último, o último gatilho, a última emoção, que é a da culpa. Esse é um gatilho que eu vejo muito pouco sendo usado na maioria do que eu vejo de produtos, pelo menos no Brasil. E é algo muito forte. Porque todos nós, a gente tem um certo grau de culpa na nossa vida. A culpa no sentido de que eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo dieta, eu deveria estar me cuidando, eu deveria estar ganhando mais dinheiro, eu deveria estar provendo, eu deveria estar dando mais atenção, eu deveria ouvir meu filho de noite quando ele fala comigo e não ficar olhando a TV. A gente se culpa por várias coisas. A gente fica com esse remorso, é meio junto. O remorso também é uma outra emoção muito forte. E que, mesma coisa, assim como ganância e o menos, se você conseguir provar que com o seu produto você tenha uma solução para toda essa culpa que a pessoa está sentindo, e de novo, não é para simplesmente a pessoa disfarçar a culpa, mas é para realmente resolver. Se você, pô, a pessoa não tem uma comunicação boa com os filhos e você tem um programa de educação para unir os pais com os filhos de uma maneira que eles consigam se entender, conversar e crescer juntos, porque eles precisam de você e o seu produto faz isso, então vai ter gente prestando atenção, e bastante, porque é um problema grande, é algo que de repente eles se sentem culpados, eu vou dizer, pô, não entendo meu filho, meu filho não se abre comigo, eu queria poder entender mais, mas eu tenho dificuldades em me comunicar com ele, e a pessoa se sente culpada por isso. E você pode resolver com o seu produto, com o seu conhecimento. Então, traga à tona isso, não é usar um gatilho para dar até gatilho para a pessoa para falar estranha, pá, dar um tiro na pessoa, matar ela para ela comprar seu produto. Mas traga isso à tona, porque é isso que vai fazer a pessoa movimentar, é trazer essa culpa assim, bem na frente, nos olhos da pessoa, para lembrar, pô, realmente, quando isso acontece eu me sinto mal pra caramba, eu não vou deixar que isso aconteça de novo, vou comprar esse produto, porque eu acho que esse cara pode me ajudar a resolver. Então, é assim que você usa essas emoções, de novo, não é para manipular, mas é realmente para trazer à tona os problemas que muitas pessoas têm, e assim como às vezes quando tem algum amigo que você sabe que ele está fazendo alguma coisa que você não concorda, não está cuidando do peso, alguma coisa, e você tem que convencer ele que isso é real, que se o cara não se cuidar, ele de repente vai ter um infarto daqui a alguns anos, e você tem que fazer tudo no seu poder para convencer ele que ele tem que dar bola para isso. Você, com o seu produto, faz a mesma coisa. Você está tentando convencer as pessoas de que o problema que elas têm é real, e muito maior do que elas acham, e que você pode ajudar elas, e por favor, ajude elas de verdade, vai facilitar muito mais. Você pode enganar as pessoas uma vez, mas no longo prazo você vai perder. Então, esses eram os 14 gatilhos, os 14 gatilhos assim que, do que eu já testei e estudei, são os que têm o maior impacto e o maior resultado. Recomendo que você anote eles, tem uma lista para você usar no seu marketing, nos seus negócios, sempre que possível, consulte, porque eles simplesmente funcionam. Então, essas eram as dicas que eu queria passar para você hoje. Aí você pode ver um pouco mais clicando no botão logo abaixo aqui desse vídeo, vai ter um botão ali, ou um link para você clicar. Aí você clica e vai ter um pouco mais falando, não só sobre marketing, mas sobre empreendedorismo e especialmente empreendedorismo digital, que é onde eu me especializo e trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.